Coloca o capacete que lá vem pedrada, vai! Eu vou ensinar Eu tava em casa, pensando em você Com o som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, baby com você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, bebendo e remoendo Batido, tapado na puta, rio que sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Tava na puta, rio que sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tava em casa, pensando em você Com o som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, baby com você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, bebendo e remoendo Batido, tapado na puta, rio que sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Batido, tapado na puta, rio que sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho vídeo Tr�� aqui Tchau Tchau Tchau